Minha mãe nunca me deixou mexer nas maquiagens dela. Então eu tracei um plano. Esperei ela sair de casa e quando ela já estava longe, eu corri pro quarto dela e comecei a mexer nas maquiagens. E foi aí que talvez eu tenha entendido o motivo. As maquiagens eram da Shiglan. Ela podia ter ciúmes delas. Mas como eu não sou boba nem nada e ela ia demorar pra voltar pra casa, eu comecei a me maquiar. Passei de tudo. Primer, gloss, base, corretivo, esponjinha, blush, contorno, iluminador e várias, várias mesmo paletas lindas. Rímel e pra finalizar um gloss. Mas antes que eu pudesse terminar, minha mãe chegou. Filha, você não usou esse batom, né? Ele é o único que não é da Shiglan. Não mãe, até ia passar ele agora. Não usa! Esse é o batom que eu dei de presente pra sua tia. Mas ela se foi faz pouco tempo. Exatamente. Você não pode se olhar no espelho depois de meia noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim. E ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu tava me arrumando pra uma festa. E pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho. Vem cá. Que bizarro. Meu reflexo tava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só. Seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente, já faz uma semana que eu vendi uma caneta. Em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi tia, então. Minha mãe falou que era seu aniversário. Então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens. Até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa terem o bilhete dela. Nos hospedamos em um hotel. Mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura. Mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei. A gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto tá em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo. Mas antes ela tirou os próprios olhos. E ficou um buraco vermelho no lugar. Pois não, você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror eu ia ser a primeira a morrer. Mas eu não posso jogar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Ah sim, ahn, seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. É, como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, tô brincando, ele chama Lúcifer. Ah, haha. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente, esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu. Vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora, está tão cedo. Queria cancelar esse dia de hoje. Por quê? Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sol grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa. Então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sol grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições. Mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes, porque você não tinha idade pra entender. Eu trabalho decorando a casa das pessoas no Natal. Eu penso em cada detalhe. E arrumo todo canto possível. E conheço cada pedacinho da casa. E por coincidência, sempre descubro o segredo dos meus clientes. Mas essa casa tava muito diferente. Eu encontrei um escritório. E decidi mexer nos documentos. Então achei uma pasta. Mas essa pasta era muito estranha. E quando eu abri, tinha o cartaz de uma criança desaparecida. Mas essa criança era eu. Até que a dona chegou. Você encontrou o arquivo da minha filha desaparecida. Acho que ela seria muito parecida com você hoje em dia. Eu fico tão triste. Ela desapareceu no Natal. Eu acho melhor você chamar a polícia. Não precisa. Eu não ligo de você mexer nessas coisas. Não é isso. É que... Eu acho que eu sou essa criança desaparecida. Sua filha. Ih, meu pai tá chegando daqui a pouco. Isso é loucura. Loucura não. Louca é meu pai. É sério, chama a polícia. Filha, cheguei. Vamos? Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho. Mas mesmo assim, decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então eu vim em você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver por muito tempo. Hum... Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação. Você não é vidente coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor? Desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Tá bem gostoso. Não. Eu não estou com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só para você. Todo dia de madrugada, a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal para me falar alguma coisa. Era código Morse. Então eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. E a prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi. Eu estou tão feliz de te conhecer. Vem. Então eu puxei ela para dentro de casa. E tudo que ela não conversava, eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achá-la bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no uno ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o Come 4. E eu sabia que essa parte da família adorava banana. Então eu ofereci para ela. Mas ela não gostou muito porque era uma maçã. Então eu desisti. Ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima. E expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa irmã, você é uma babaca, né? Por que você está expulsando a nossa prima? Você é maluca, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem. Ela morreu faz um mês. Halloween é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Não! Vamos esconder no banheiro. Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda para cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Todos já estão devidamente equipados. Ganhei o time que acertar as bolas de tinta no outro primeiro. Vermelho versus azul. Um, dois, três e valendo! Um, dois, três e valendo! Um jogador azul restante. Dois vermelhos em jogo. O que é isso, gente? 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 Vitória do time vermelho! A gente ganhou. Pode abaixar a arma. Ah, eu ganhei. Mas que cara competitivo. Quem chamou ele? Fui eu, não. Nem eu. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrar na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então atraquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Minha vizinha era cega. E todos diziam que ela era uma vidente. E que sabia de tudo. Oi, eu sou sua vizinha. E eu queria saber se você podia ver meu futuro. Ah, é? Você não vê nada? Nossa, como você é engraçada. É porque eu sou cega, né? Aí eu não consigo ver o futuro. Isso faz sentido. Só te digo uma coisa. Cuidado com o chão. Eu nem liguei pro que essa velha maluca falou. E fui embora. Mas na hora que eu estava saindo eu caí. E quebrei meu pé. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei pra manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando pro vestibular. Então tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa. Eu achei que ninguém tava morando aqui embaixo. Depois da morte da vizinha que vivi estudando. Eu sempre estava com uma caixinha de som. Ela era minha melhor amiga. Até que algo estranho aconteceu. Olha, é impossível negar que você cometeu esse crime. Minha única pergunta é por quê? Porque eles me mandaram fazer. Eles quem? As pessoas da caixa de som. Eles me falaram que eles não eram minha família. Eles só queriam me usar. Você sabe que sua caixa de som nunca teve bateria. Então, tudo que você escutou eles falarem, na verdade, vinha da sua própria cabeça. A família sempre acreditou em superstições. E a maior delas era. Não abriu guarda-chuva dentro de casa. Porque isso atraía azar. E eu levava isso muito a sério. Porém, um dia tava chovendo muito. E eu abri o guarda-chuva dentro de casa, sem querer. Mãe, mãe, uma coisa muito ruim acabou de acontecer. Eu já sei, filha. Pode ficar tranquila. Filha, não fui eu que falei isso. Acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer, estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah é? Só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim você vai conseguir o extra que você tá precisando jogando os jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada pro que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. E aonde você aprendeu isso? Abrir a porta da igreja com certeza foi a parte mais fácil. A mais difícil. Ia-se achar o caderno sem que ninguém nos pegasse. Tá. Agora a gente tem que procurar o caderno. Até que foi mais fácil do que eu pensava. Acho que isso aqui... Realmente era o caderno. A igreja era tão pequenininha que foi muito tranquilo achar ele. Mas dentro dele tinham muitos nomes. E eu não sabia o da minha avó. Então eu teria que ver com quem meu avô casou. Achei! É Renata Silva Ferreira! Isso! Tem alguém vindo! Mas claro, como era eu que estava nessa missão, algo tinha que dar errado. Mas a sorte estava do nosso lado. Deu tempo de se esconder. O grande problema é... A igreja é muito pequena. Então não tem como saber se a pessoa vai ou não vai onde a gente está escondido. Mas a única coisa que passa pela minha cabeça é... Qual seria o pior cenário possível se alguém pegasse a gente escondido no altar? Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, eu já te falei. Se não fosse você a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas cinco vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazê-la parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Você já ouviu a história desse balanço? Não, conta. Nessa casa vive uma família feliz. Até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço. Pros últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um. Até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer. E a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas? Juraram vingança. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei porque isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei tinha uma carta dele dizendo que teria que ir pra guerra representar sua família. Mas quando voltasse, ele descobriu o jeito de vir pro meu século. E pela primeira vez ele assinou o seu nome completo. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase reconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ah é? Ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela, porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento. Mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Estava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o corativo. Ai, a minha voz. Olha só, sua voz está muito diferente. E eu tenho uma surpresa. Ah, você está loura. Não só isso. Você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto. Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual a sua. E agora o meu rosto. Que bizarra. Agora sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero. Então vai ter que ser do meu jeito. Minha família é cheia de costureiras. Mas o que ninguém conta é que somos amaldiçoadas. Costuramos literalmente até nosso último dia de vida. Cada uma tem a sua máquina de costura. E não podemos parar de costurar nem um dia sequer. Se nossa máquina quebrar, o nosso coração para. Ah, dia dos namorados. Todos os anos eu passava com um homem diferente. Era sempre assim. Mas eu já estava cansada disso. Até que eu conheci minha alma gênia. Ela era uma mulher linda. Ela tinha todos os dons do mundo. Ela era perfeita. E muito doce. No começo do nosso namoro, era tudo perfeito. Nos dávamos muito bem. Até que um dia ela começou a ficar fria e distante. Não importasse o que eu fizesse. Ela sempre me afastava. E eu não estava pronta para terminar nosso relacionamento. Eu queria ela só para mim. Então eu pensei em algo para reconquistar ela. Então eu fiz algo para ter ela só para mim. Assim ficaríamos juntas para sempre. E deu certo. E logo o dia dos namorados estava chegando. E eu preparei uma surpresa para ela. Amor, eu tenho um presente para você. Toma. Abre. Ah, deixa. Eu abro para você. Ela não parecia muito entusiasmada com o presente. É um perfume. Era isso que você estava precisando. Porque você já está começando a feder. Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore. E nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que está acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha. Que estava desaparecida há mais de 5 anos. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa. Mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Eu preciso de matar alguns, poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar a minha autobiografia. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho nu. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho. Mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas. Mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas. Mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Durante a noite eu tive um pesadelo. E acordei. Quando eu olhei para o relógio, eram as três horas da manhã. Mas como meu melhor amigo estava dormindo na casa comigo, eu fiquei mais tranquila e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu estava me preparando para mandar memes para ele pelo Live Pick. Até que recebi uma foto minha dormindo na tela inicial no aplicativo. Hã? Por que você tirou uma foto minha dormindo? Foto? Do que é que você está falando? Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Tera Box. Porque ele tem um Tera de armazenamento grátis. E ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem. Até que o dia eu recebi uma proposta inusita. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso. Mas para isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria o do tipo. Mas fizeram uma proposta e recusava. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo. Mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não. Por quê? Porque eu te paguei para isso. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível. Eu não conseguia parar de olhar. Então eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Mas deixa de ser bobo. Isso não existe. E aqui eu trouxe o seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou para casa. Ela tinha fugido e ficou três meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela. Mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado para casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você está doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu estou falando. Ela está estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela está estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o quinho. Sai, cachorro. Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Está doida? Você amava o quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ah, e quer saber? Eu já estava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Meu primeiro jantar romântico, depois de muito tempo, não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, só o amor. Estava tudo tão perfeito. Parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu estou na casa de um cara que eu nem conheço. E tinha um corpo para eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Meu pai sempre me falou para dormir com a luz acesa. Ele dizia que eu devia ter medo do escudo. Porque não conseguíamos ver o que existe nele. Nunca tive um problema com isso. Até que um dia eu briguei muito feio com ele. E decidi dormir com a luz apagada. Mas eu tive um sonho muito estranho. Alguém estava me observando dormir às três e três da madrugada. E essa pessoa chegava cada vez mais perto. Mais perto. Até que eu acordei. Mas o relógio marcava às três em ponto da madrugada. Eu sofri um acidente que me fez perder a memória todos os dias. Eu não sabia quem eram as pessoas na minha casa. Mas elas cuidavam muito bem de mim. Então provavelmente eram meus pais. E todos os dias eram iguais. E eles deixavam post-its pela casa me explicando coisas que eu devia lembrar. E que eram muito importantes. Você é a Lu. Seus pais, Renata e Ronaldo. E seu irmão, Níquias. E eu era muito feliz assim. Mas até que eu comecei a acordar conseguindo guardar as memórias do dia anterior. Mas eu não conseguia lembrar o que aconteceu comigo. E percebi que meu irmão nunca estava em casa. E que meus pais agiam de forma estranha quando eu perguntava pra eles. Mas tudo mudou quando eu escutei minha mãe conversando no telefone. É, mas o irmão dela vai sair da cadeia. Mas sorte que ela sobreviveu ao acidente. E eu não acho que ele vai tentar matar ela de novo. Eu não acredito que meus pais esconderam isso de mim. E minha mãe me viu escutando a conversa. Espera, ela me ouviu. Filha, ignora tudo que eu falei. E vai dormir. Amanhã você esquece disso. Mas o que ela não sabia. É que agora eu conseguia guardar memórias. E a vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuchicando. Mas um dia ela me estressou. Então pra distrair eu abri a Reço. E uma campanha muito legal que eu ouvi falar. Onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Reço. E descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros pescianos. É só entrar na hashtag peixes. E compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva. Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel. Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel. Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo algo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Eu sou nova na cidade. Mas ninguém aqui gosta de mim. Porque eu vim de um lugar onde acontecia uma série de assassinatos. E meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar. E eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade. A cidade era muito calma antes de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não tava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino tá seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana? Se ainda não divulgaram o nome da vítima. Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você tá muito enxerida. E tome cuidado. Que senão a curiosidade vai te limitar. Igual eu fiz com seu pai. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar. Seu filho tá seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira dele. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem tá aí? Você pegou o boneco? Não tem graça. Sério, me devolva esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo. Vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Eu estava fazendo trilha quando cheguei em um hotel. Eu não sabia como cheguei ali. Mas eu percebi que aquele lugar era muito estranho. Mas eu já estava tão cansada. Oi. É... Eu queria um quarto. A recepcionista não me respondeu. Ela só me entregou uma chave que parecia que já estava sendo guardada pra mim. Você quer ajuda pra achar o seu quarto? Não, não precisa não. Eu acho sozinha. Obrigada. Eu não ia aceitar a ajuda daquele estranho. E até que não foi tão difícil achar o quarto. Só que ele era marcado com uma data. E eu sabia que eu reconhecia ela. Era a data do meu aniversário. E o quarto também. Era idêntico ao dos meus pais. E o pior. Tinha um ursinho. Eu lembro dele na minha infância. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas isso não era normal. Que brincadeira mais sem graça essa aqui. Você percebeu rápido demais. Geralmente vocês levam muito tempo pra isso. Mas o quarto dos seus pais foi o lugar que você foi mais feliz na sua vida. Agora você vai passar a eternidade nele. Do que você está falando? Eu vou embora desse lugar. Eu vou te explicar pra você entender. Você estava fazendo uma trilha quando caiu e batou a cabeça. E aí? Você veio pra cá. Mas seu corpo ainda não foi achado. Outubro. Mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouve música boa. Mas por isso tem a Reço. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a Reço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo. Porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os efeitos de Halloween. Que não percebem o que é de verdade. Ou não. Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi filha. Sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto. Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei filha. Mas pode ficar tranquila. Que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera. Eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi filha. Desculpa a demora. Eu já estou indo pra ir. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. O governo nos obriga a tomar o remédio. Ele é a pila da felicidade. Porque com o passar do tempo a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim elas produziam mais. Em menos tempo. E mais felizes. E eles ganhavam mais dinheiro com isso. Mas o que eles não imaginavam. É que eu não precisava desse remédio. Por algum motivo eu nasci feliz. Então eu jogava todo o remédio fora. E desenhava o meu próprio placebo. Assim ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então suspenderam o uso do remédio. E começaram a analisar toda a população. Até que alguém cometesse um erro. E demonstrasse um sentimento. Ela riu. Prendam ela agora e levem pro meu laboratório. Eu fui muito boba em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora a única coisa que eu poderia fazer era me entregar. E ir com eles. Viva anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrar na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então atraquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Eu sempre tomo remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Eu sou uma fotógrafa e comprei uma câmera em uma loja de artefatos. Não aceitamos devolução. Nem liguei ela. Estava barata. Eu usei ela em uma sessão de foto para a cheia. Estava dando tudo certo. Mas aquela câmera era muito estranha. Parecia que ela tinha vida própria. Mas as fotos ficaram ótimas. Então eu decidi tirar uma foto minha com ela. Só tinha um problema. Quando eu revelar as fotos tinha algo escrito. 67 anos. 17 anos. A câmera revelava quanto tempo a pessoa tinha de vida. Mas quando chegou na minha foto... 5 minutos. Eu vendo biscoitos de Natal. Que estranho. Já é de madrugada. Não estou esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive. Você está sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade vai ser mais rápido. Eu estou falando a verdade. Eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito para ela? Putz. Essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito para ela. Mas eu juro. Eu não coloquei nada demais nele. Agora eu falo ou não falo a verdade? Vendi. Mas eu estou falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu estou te falando. Eu tenho certeza que meu marido está me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Ah, outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro. Eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Ah, peraí. Eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei cinco horas da manhã. E decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem. Ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama não. Acabei de chegar do trabalho. Eu não estou entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim. Por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem está me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade. Eu só vou fingir que estou dormindo. E esperar para ver quem está fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você está acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr para minha mãe. Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu estou legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza. Só realiza logo. Ok. Deu certo! Mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no Acidente de Carra há quatro anos. Agora você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco. Essa maluca já está delirando. Quanto que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Encontrei uma carta embaixo de uma árvore. Eu sei que eu não deveria, mas eu li. Nela, o menino contava que sua família era muito rica e superficial. Viviam de boas impressões. Como boa e intrometida que eu sou, eu escrevi de volta, dizendo que minha vida era ao contrário. Eu tinha cinco irmãos. Não éramos nada ricos. Mas uma coisa que não faltava era amor. No dia seguinte, tinha outra carta. Ele disse que gostou de mim e queria continuar conversando por cartas. E assim foi feito. Conversamos por quatro meses. Até lhe pedi para me encontrar na frente do pátio olímpico. Porém, só tinha um problema. O pátio olímpico da minha cidade não existia mais. Ele foi destruído há mais de quarenta anos para a criação de prédios. Então, comecei a suspeitar que tinha alguma coisa errada. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às três horas da madrugada era para rezar. Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender, eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei. Ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou para conversar. Mas eu não esperava que ela fosse falar. Então, Kyla. Seguinte. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago para isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai. Vai. Mas... Mais nada. Vai. Ela era minha chefe. Eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar para a novata... Ei, esse prato é para você. Obrigada. Você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito. Me acham estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é para mim? Ah, não. Eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro. Tá. Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela está vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Ah. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa. Mas ninguém nunca me deu o que eu quero. Então eu dou até meia-noite para os orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... O quê? Sabe, é melhor não falar. E eu estou com fome. Eu preparo para você. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela é. Quer dizer, era uma pessoa boa. Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não está fazendo o que eu estou pensando, né? Não, eu só estava procurando o sal. Como ela sabia que eu ia... Ah, tá. Acho que minha última esperança é servir o prato para ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Hã? Hã? Onde você vai? Para o próximo orfanato. Eu vim visitar minha avó. Mas ela era bizarra. Ela falava sozinha. E o pior, ficava me observando dormir durante a noite. Ela parecia uma completa estranha. Mas o auge foi quando eu fui dar o café da manhã dela. E me escondi para ouvir uma conversa. Oh, minha filha. Eu amei receber minha neta aqui em casa. Que neta, mãe? Sua filha que veio passar alguns dias aqui em casa. Mãe, minha filha está aqui em casa comigo agora. Chama a polícia. Ah, essa velha não era tão burra como eu pensei. Sorte com agir no tempo certo. A empresa dos meus pais faliu. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu estou com um mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já está dando xilique, Isis. Faça favor, vai buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada para fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline. Mas não é a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, é que ela é sozinha. Só tem o Aibe. Mas eu não tinha o meu Aibe. Ainda. Oh, quem é você? Oi? Quem é você? Não, estou te escutando. Ai, tá. Pera aí, eu vou ir. Quem é você? Eu sou o Lucas. Eu trabalho para os seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... Acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar. Você não devia estar aqui. É sério que você quer invadir aqui de novo? A gente não vai invadir. A gente vai... Entrar sem avisar. Tá bom. Pera aí que eu não esqueci de algo muito importante. Tá. Eu tenho quase certeza que eu vou mandar o teu nascimento nesse caderno. Não estava em ordem, mas começava com o Jota. Hum... Achei! Jean Silva Ferreira! É realmente, a data tá muito diferente das outras. Isis. Esse deve ter sido o nome que ela adotou antes de fugir. Só pode ser. Jean Ferreira. JF. É isso. Agora a gente só tem que procurar o nome dos arquivos. Não precisa procurar isso. Eu já sei de tudo sobre a sua avó. Meu pai explicou que três anos atrás descobriu a soberança que minha avó deixou na conta do banco. Porém, tentou contar isso pra minha mãe. E ela não quis ouvir. Então ele deixou pra lá, achando que era pouco dinheiro. Mas desde que a empresa deles faliu, ele começou a tentar recuperar o dinheiro. E descobriu que era muito, mas muito dinheiro. Mas ele precisava da assinatura da minha mãe. E ele não tinha provas o suficiente pra falar disso com ela. Então é aí que eu e o Lucas ajudamos. Juntamos provas o suficiente e mostramos pra minha mãe. Eu sou uma serial killer e trabalho com ar-condicionados. Minhas vítimas me chamam pra arrumar o ar delas. E eu as distraio. Tá tudo certo com o ar. Posso beber uma água? Enquanto coloco algo na casa delas. Nos dias seguintes, elas ficam tontas. E acham que é culpa do ar. Mas da verdade, não. Eu trabalho como babá pra uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você tá entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for pros espíritos, né? Porque essa casa tá abandonada há anos. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade de destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, desde que eu me dei pra conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele. Um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então compartilhou comigo seu grande sonho de dedicar ao mar cada segundo da sua vida. Que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao mar cada segundo da minha vida. Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam do nada. As horas passavam rápido demais. E as coisas sempre estavam andando de uma forma muito estranha. Então eu decidi perguntar pra minha irmã. Oi, irmã. Oi. Você já percebeu que aqui em casa acontecem algumas coisas estranhas de vez em quando? Mamãe e papai sempre tentam esconder isso de você. O quê? Você nunca existiu. Na verdade, você morreu com quatro anos de idade. Então tudo que você vê hoje é uma mera ilusão do que poderia ter sido sua vida. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito. Mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim. Até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar. E o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Como hoje é seu aniversário, você pode fazer uma pergunta e um desejo. Ele estava segura na mão dela quando deveria ser meu. Eu quero que ele seja todo meu. O corpo já está lá fora. Como assim o corpo? Opa! Você devia ser mais específica nos seus desejos. A humanidade desistiu do amor. Depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial. Cria que há laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi. Eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era para ninguém saber disso. Mas estamos testando uma nova tecnologia. Mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa. Pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Tinha uma subpetição na minha família. Que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprendê-la. Era o seguinte. Nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Se não, atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia a risca a essa surpetição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir. Porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos. Porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo. Até que um dia eu recebi um convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir. Mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei, eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo. Mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma surpetição boba da minha família. Nada iria acontecer. Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero. Eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos para sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal. E juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo. Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei! Desculpa, o que foi? Você não respondeu minha pergunta. Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar, você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora Mia. Ei, não tem graça. Eu tô sentindo você respirar. Desculpe, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação. Realmente tinha mais alguém ali. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia. Minha filha, se você não conseguir dormir até as três da madrugada, espera até das cinco da manhã pra dormir. Como assim, vó? Das três da madrugada até as cinco da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então, eu seguia a risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo pra dormir antes de três horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das cinco horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada. E acabei dormindo. O único problema era que era três e meia da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você tá no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas três e meia da madrugada. Desculpa, vó, eu não aguentei. Acorda, agora. Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda. Vó, eu acordei. Tarde demais. Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você tá fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa, levanta. Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos. Mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo o que já viram. Cada detalhe, sentimento. Aí vocês me perguntam. Por qual motivo você queria esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão. De que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela. Mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre estava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto e trancava a porta. Mas um dia ela saiu. E eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber. Então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco. Mas ele me lembrava muito o que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz duas semanas. Então eu peguei um colar. Mas eu tenho certeza que era da minha prima, que também desapareceu. Que isso, filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente. Eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode tá falando sério. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar. Seu filho tá seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira dele. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem tá aí? Você pegou o boneco? Não tem graça. Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo. Vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Mamãe, por que que tem um palhaço no meu quarto? A gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você tá aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Outubro. Mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouve música boa. Mas por isso tem a Reço. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a Reço tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os refeições de Halloween. Que não percebem o que é de verdade. Ou não. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da terra. O meu foi à praia. Mas eu não lembrava de nada e nem ninguém. Então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu. Ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar. Mas eu percebi que ele não tinha a intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida. Eu trabalho decorando a casa das pessoas no Natal. Eu penso em cada detalhe. E arrumo todo o canto possível. E conheço cada pedacinho da casa. E por coincidência, sempre descubro o cegueiro dos meus clientes. Mas essa casa estava muito diferente. Eu encontrei um escritório. E decidi mexer nos documentos. Então achei uma pasta. Mas essa pasta era muito estranha. E quando eu abri, tinha o cartaz de uma criança desaparecida. Mas essa criança era eu. Até que a dona chegou. Você encontrou o arquivo da minha filha desaparecida. Acho que ela seria muito parecida com você hoje em dia. Eu fico tão triste. Ela desapareceu no Natal. Eu acho melhor você chamar a polícia. Não precisa. Eu não ligo de você mexer nessas coisas. Não é isso. É que... Eu acho que eu sou essa criança desaparecida. Sua filha. Ih, meu pai tá chegando daqui a pouco. Isso é loucura. Loucura não. Louca é meu pai. É sério, chama a polícia. Filha, cheguei. Vamos? Eu estava limpando a casa quando alguém tocou a campainha. Mas eu não estava esperando ninguém. Oi, tudo bem? Eu sou a detetive. Eu só passei aqui para ver se você estava bem. Porque está tendo muito assassinato nessa cidade. Eu estou bem, mas por que você veio aqui em casa? É só porque você mora sozinha. Vai que está correndo algum perigo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Espera. O posto policial não tinha marcado uma reunião com todos os detetives da cidade hoje? Sim. Mas todos os detetives não estão lá? Exatamente. Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual para o reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi? Ah. Oi? Você me chamou? Mas deu certo. Estava tudo bem. Ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no Litmet. E ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no Litmet. Agora você só me deixa sozinha. Você não couvê. Eu estou falando com você. Voltei. Eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou para não ficar sozinha. Mas agora quem fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro. Acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Espera. Isso foi minutos antes de tudo acontecer. Então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação. Então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa. Mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. Quem é você? Eu sou você. Hã? O governo tem feito clones de vocês enquanto dormem. Nós trabalhamos a noite inteira. Assim eles ganham mais dinheiro. Mas por que você me acordou hoje? Porque isso é muito... Desumano. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Qual o seu plano? Eu sei como desativar o gás, mas eu preciso que você vigie enquanto eu faça. Tá, bora. Seguinte, eu preciso que você vigie para ver se não está chegando ninguém. Tá bom. Tá bom? Vigio. Agora me passa a ferramenta. Essa daqui? Uhum. Essa mesmo. Conseguiu? Uhum. Daqui três minutos todos os clones vão ser desligados. E daqui uma hora todo mundo vai acordar. Conseguimos. Eu faço esculturas. Então decidi fazer o palhaço mais realista de todos para o Halloween. Eu estava cansada daqueles palhaços bobos e caríssimos. Então eu fiz o meu próprio palhaço. E ele era o melhor de todos. Porque ele era super realista. Só faltava uma coisa para ele ser perfeito. Então eu fui lá e peguei. O coração. Ninguém é de verdade se não tiver um coração. Então eu coloquei o coração nele. Com todo o amor do mundo. Para ele também ter sentimentos. E eu já estava saindo. Até porque era Halloween. Eu queria pegar uns doces. E minha irmã me chamou. Você não vai me deixar sozinha com essa coisa, né? Deixa de ser boba. É só uma escultura. Daqui a pouco você se acostuma com a presença dele. Era uma saída rapidinha. Não tinha porque eu ligar para minha irmã. E também. Ela estava segura. Era só um boneco. Pelo menos era o que eu pensava. Bem-vinda de volta, criadora. Você me deu um coração que não funcionava. E ainda saiu sem mim. Então eu tive que pegar um que funciona. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto. Por que um homem de cartola apareceria aqui? Só escuta essa música. E vê se você me entendeu. Se um homem de cartola aparecer. Eu vou assoprar. E vou dizer. Um, dois, três. Se ele não sair. Eu vou dizer. Não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Aham. Minha mãe cantava muito mal. Mas realmente. Não demorou muito para que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei. E depois eu comecei a contar. Um, dois, três. E não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque. Não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o homem da cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava para essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso para lá. E comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi, Renata. Eu tenho te observado há um tempo. Eu não iria te escrever. Mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta. Que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei para pensar. Que para alguém te admirar, ele tem que te observar. Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa para minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles para o almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumela e semente? Papai e mamãe falaram para você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito para dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair para começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi para tão longe assim. Eu nem sabia mais para qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. A flor era do banheiro. Todos da minha escola acreditavam que o banheiro era assombrado por ela. Nem mesmo os professores usavam esse banheiro. E se todos estivessem ocupados, tinham alunos que preferiam fazer na calça do que entrar naquele lugar. Porque eles tinham muito medo dela. E preferiam passar por essa humilhação. Mas eu era diferente. Nunca liguei para esse banheiro. Até preferia usar ele. Porque ele era calmo. E sempre estava desocupado. Mas passavam coisas pela minha cabeça. Parecia que eu via vozes do espelho. Mas eu ignorava. Até porque todos falavam dela. E devia ser coisa da minha imaginação. Mas um dia foi diferente. Eu entrei nesse banheiro e meus amigos me trancaram de brincadeira. Eu fiquei desesperada. Porque o tempo do intervalo estava acabando e eu ia perder a próxima aula. Até que eles abriram a porta. Mas eu não entendi a expressão de desespero no rosto deles. Até que eu olhei para o chão. E vi meu corpo sem vida. Eu achei que aquilo não poderia ser verdade. Até que eu olhei para o espelho. E tinha uma mensagem escrita com o meu sangue. Agora o banheiro é seu. Continue o meu legado. No começo eu não quis acreditar que isso era verdade. Mas eu precisava da minha vingança. Eu tenho 6 graus de miopia. Eu não enxergo nada sem a cente de contato. Um dia eu estava tirando elas. E lembrei que esqueci de pegar água. Então eu fui pegar água sem a lente mesmo. Só que eu vi algo no final do corredor. Era muito estranho. Então eu apertei os meus olhos. E vi que era apenas um saco de roupa. Nem liguei e fui pegar água. Só que quando eu estava descendo as escadas. Eu comecei a escutar passos no andar de cima. E eles ficavam cada vez mais perto. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar. Seu filho está seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira dele. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem está aí? Você pegou o boneco? Não tem graça. Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo. Vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Depois que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade para ter sentimentos, eles me levaram para um laboratório. Por que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem, porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam ia ser mais fácil. Mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Eu me sentia um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim. Me tratavam como nada. E eu tentei fugir. Mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório, eu não sentia mais nada. Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pobres. Ou não, mas está convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um mini filme para o TikTok Shorts Filme. E ele foi gravado em um paintball, que é um jogo de agilidade, mira, estratégia. Coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único. Interessante. E quer apoiar os neobrasileiros? Veja meu último vídeo e cometa esse emoji. Ah é, eu quase esqueci. Se você gostar do meu vídeo, copia o link e curte. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas. E tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos. E foram criados apenas com um propósito. No servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você está fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu estou falando com você. Ou decidiu ser imprestável. Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. Dez, nove, oito. O que é isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. Cinco, quatro, três. Eu não entendi o que ela quis dizer. Até que eu olhei para o chão. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu estou sonhando. Deu certo. Ei, você. Que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir. Vem. Que estranho. Vem. Vem. Isso está muito estranho. Mas eu não tenho nada a perder. Então eu vou. Agora pergunta para ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? Dois mil e trinta e cinco. Oito de agosto. Às seis e quarenta e seis. Acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho.